Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Terceira mostra Fênix de linguagens cênicas vai até domingo no Clube dos Comerciários. Encontro neste final de semana marca o retorno do aeromodelismo a Tupã. O projeto Voto Legal simula a eleição em escola de Tupã e incentiva alunos a discutirem cidadania e também democracia. Em outubro é o mês de licençamento de veículos com placas final 8. Você vai conferir também a previsão do tempo e as vagas de emprego. Estamos no ar com o TV Câmara Informa. Música Termina neste final de semana a terceira mostra Fênix de artes cênicas realizada pelo Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura. O evento acontece no Clube dos Comerciários e é aberto a toda a população. O repórter Glaucio Tolentino conversou com o vereador Charles dos Passos sobre o evento. As imagens da entrevista são de Adilson Loureiro Júnior e as imagens das apresentações artísticas foram cedidas pelo próprio Instituto Luiz Bertazzoni. Acompanhe. O Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura e o Grupo Fênix de Teatro realizam até o dia 21 de outubro a terceira mostra Fênix de linguagens cênicas no Clube dos Comerciários. Com apresentações de dança, além de peças teatrais, com companhias de vários estados, a mostra tem atraído um grande público desde o início de sua programação no último domingo, dia 14. Em entrevista à TV Câmara, o vereador Charles dos Passos falou sobre o evento. Eu venho a público mais uma vez em nome do Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura e do Grupo Fênix de Teatro convidar a nossa população para prestigiar a terceira mostra Fênix de linguagens cênicas. A abertura foi um grande sucesso, tivemos a presença de um público muito bom e de lá para cá estamos realizando várias apresentações de dança, de circo e teatro. Então eu venho mais uma vez convidar a população na noite de hoje e até o próximo dia 21 várias apresentações artísticas, inclusive algumas exposições de artes plásticas. Eu queria agradecer as artistas plásticas Olga Tomocchi, Holanda Soler e Maria Cristina Jás, que estão expondo ali, inclusive vendendo o artesanato e sua arte. E aos fotógrafos Eduardo Dantas, Marcos Guimarães e Walter Zompero, que estão com três exposições de fotografia muito bacanas. Então fica aí o convite à população para prestigiar. A programação completa da terceira mostra Fênix está no site do Instituto Luiz Bertazzone, www.institutoluizbertazzone.com.br. Lá o cidadão aqui de Tupã, nosso convidado, vai poder ver todas as apresentações e os horários que acontecem ali no Clube dos Comerciários. E lembrando que a entrada é franca. E o grande homenageado dessa mostra é o jornalista Tadito, Expedito Oliveira, que trabalha no Jornal Diário, na Coluna Social, Jornal Diário B, né? E é um grande baluarte das artes e do teatro aqui em Tupã. Então, para finalizar essa matéria, convidando a população, tenho dito, Tadito. Após os espetáculos, o público ainda participa de um debate com convidados especiais. Temos dois debatedores, o professor Nelson aqui do Instituto Federal e o professor Laerte, que hoje mora em Rinópolis e dá aula de teatro lá em Piacatu. São dois parceiros nossos, o professor Nelson está com a gente desde a primeira mostra e o professor Laerte está vindo a primeira vez e já tem uma impressão muito bacana dessa mostra, desse compartilhamento de artes. E ao final de cada apresentação, como você disse, nós temos o debate com os grupos na tentativa de trocar experiências, de auxiliar no crescimento e no desenvolvimento do espetáculo com dicas, alguns apontamentos técnicos do trabalho realizado pelos artistas. E nisso, e esse é um dos principais objetivos, esse compartilhamento, essa troca entre os artistas, entre a população, para o crescimento e desenvolvimento da cultura aqui de Tupã. Fica o convite e um evento cultural que acontece na cidade de Tupã até este domingo. Arte, cultura, teatro, é importante a população participar. Para marcar o retorno das atividades da Associação Tupãense de Aeromodelismo, será realizado neste final de semana, sábado e domingo, um encontro de aeromodelismo. Será utilizada uma pista própria para a prática ao lado do CTA da CAMAP. Com cerca de 20 anos desde a sua construção, a pista possui 250 metros de extensão e já foi considerada uma das melhores do Brasil. Acompanhe. Para marcar o retorno das atividades da Associação Tupãense de Aeromodelismo, será realizado neste fim de semana, sábado, dia 21 e domingo, dia 22, um encontro em Tupã. Foram realizadas melhorias na área em torno da pista de aeromodelismo, que tem 20 anos desde sua construção. A pista possui 250 metros de extensão e está localizada ao lado do CTA da CAMAP. Ainda hoje, a pista de Tupã se destaca com uma das maiores da América Latina. O encontro de aeromodelismo terá início às 9 da manhã do sábado e contará com participação de aeromodelistas de diversas cidades da região e ainda renomados pilotos da categoria. A retomada do aeromodelismo em Tupã também conta com apoio da Câmara Municipal, por meio do apoio do vereador Capitão Neves. Entre as atrações estão gincanas aéreas com premiação, voos 3D, presença de jatos e helicópteros. Além disso, o evento também contará com food trucks, áreas de camping e segurança. A entrada é gratuita. Pede-se apenas a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a uma entidade de Tupã. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 99608-6770, 99600-3972 ou 99713-2244. O aeromodelismo teve um destaque muito grande em Tupã no início dos anos 2000, depois houve uma série de problemas, parou de ser realizado, agora busca retomar essa atividade que atrai muitos visitantes para a nossa cidade. E para você que ainda não conhece sobre aeromodelismo, nós vamos resibir uma matéria que nós fizemos no mês de maio, durante o encontro em Tupã, já preparando para o evento deste final de semana. Um sábado para relembrar o início dos anos 2000, quando a pista de aeromodelismo de Tupã, construída ao lado do CTA da CAMAP, recebia aos finais de semana centenas de pessoas para praticar ou apenas acompanhar as manobras de aeromodelistas de todo o Brasil. Foi com este espírito, misto de saudade e um olhar para o futuro, que três jovens, dois de Tupã e um de Herculândia, decidiram se empenhar para que aquele espaço volte a ser usado e receba visitantes. A ideia do nosso grupo é tentar ativar novamente essa pista e mostrar ao poder público a intensidade do aeromodelo na cidade de Tupã e que essa cidade já foi conhecida nacionalmente com os seus encontros. Todo final de semana, o nosso grupo da cidade de Tupã está aqui presente na pista voando, incentivando novas pessoas, até mesmo dando orientação. Bastou um convite para que Tupã recebesse vários aeromodelistas da região e até de outros estados. Italiano é de Assis. Já Renato veio de Campo Grande especialmente para matar saudades da pista de Tupã e torcer para que o local seja reativado. Eu sou formado em agronomia e eu voava em aviação agrícola e garimpo. E sempre tive essa paixão pela aviação. Depois a idade vai chegando e você acaba pegando como hobby. Então hoje eu tenho uma oficina, eu fabrico alguns aviões, eu conserto alguns aviões. Então não é só questão de você que é um brinquedo. Na verdade você acaba aprendendo muito sobre a aviação. A gente resolveu se unir para colocar de volta esse local, a pista de Tupã, no calendário nacional dos eventos de aeromodelismo. Ela já foi considerada a maior da América Latina para esse tipo de esporte. Eu estou desde 1997 no aeromodelismo e o gostoso disso tudo é conversar, conhecer pessoas novas e lugares muito diferentes também que tem no Brasil todo, a gente está presente. Como o dia era para relembrar e planejar um futuro melhor para o aeromodelismo em Tupã, dois apaixonados pelo esporte estavam presentes. Ayrton Bonassa, um dos idealizadores da pista, e o tupãense Dovair, técnico desportivo que se mudou da cidade devido ao seu trabalho, mas que tem grandes lembranças da pista em pleno funcionamento. Nós tínhamos esse encontro aqui próximo em Bastos. Depois nós trouxemos a indústria para Tupã, através do Roberto Razi, e viabilizamos e fizemos essa pista. E assim aconteceu alguns encontros, megas encontros. E hoje nós estamos aqui tentando ver aquilo que aconteceu maravilhosamente bem. Mas precisa de vontade política também, não tem dúvida disso. O recinto é maravilhoso. Agora, se isso aqui for doado, digamos assim, se for feito aqui um parque industrial, a pista acaba em nada também, porque não dá para conciliar aeromodelismo e ir edificando tudo em volta, não tem como. A região de Tupã, a Alta Paulista, tem muito aeromodelismo. E uma pista como essa, aqui na Alta Paulista, não existe. E essa pista é marco da história do aeromodelismo nacional. Porque o Mikio Amando fazia os testes dos aviões aqui, em uma pista mais longa que a dele, em Bastos. Então ele vinha testar os aviões aqui. E na época Tupã teve a fábrica da Prince, né? Que com o Bonassa ficou tudo isso comarcado na história do aeromodelismo. E que o poder público se sensibilize para esse espaço. E outra, não é só para aeromodelismo. Aqui ele pode fazer um campeonato de sonho, um campeonato de expulsão de motos, de carros antigos, certo? Isso tudo é uma área de lazer. O poder público que incentivou e investiu no aeromodelismo no início dos anos 2000, está empenhado em retomar a atividade. E fazer de Tupã, novamente, uma referência na prática do aeromodelismo nacional. A gente entende que essa pista aqui, ela faz parte da ideia de turismo do município, da gente trazer eventos e trazer pessoas para conhecer o município. Então, existe sim uma proposta do município em manter essa pista. A gente estava até discutindo agora com o pessoal do clube de aeromodelismo, para a gente trazer, quem sabe agora em outubro, trabalhar para trazer no mês de aniversário da cidade um campeonato aqui, uma apresentação. A pedido do vereador Capitão Neves, nós estivemos no campo de aeromodelismo, onde realmente estava numa situação de extremo abandono. E agora a prefeitura está fazendo a aquisição da área, ou seja, uma oportunidade muito grande de reativar e ter aí um atrativo a mais. Há quase dois meses nós estamos trabalhando esse projeto. Me chamaram a primeira vez, nós fizemos uma reunião com o nosso vice-prefeito, que é o secretário de turismo, ele ficou maravilhado. Marcamos essa reunião hoje com uma apresentação dessa parte de aeromodelismo, que é uma coisa sensacional. Aqui nós temos, vocês já devem ter visto, que tem pessoas de Mato Grosso, Assis, Bates, Assis e outras cidades. Então acho que é uma oportunidade do povo de Tupã ter essa pista. Queremos agradecer ao nosso secretário Renan Pontelli e o grupo que veio aqui fazer a limpeza da pista, agradecer ao nosso prefeito pelo interesse, e agradecer ao nosso secretário de turismo e vice-prefeito Caioque pelo interesse e a necessidade. Então essa atividade nós estamos batalhando para que em outubro nós possamos estar aqui fazendo um encontro de aeromodelismo aeromodelismo com qualidade, porque vocês veem os nossos jatos, como eles falam, com qualidade, com certeza, e uma emoção sensacional. Então eu me sinto agradecido de ter sido eleito vereador e estar aqui trabalhando com esse pessoal para que nós possamos retornar a Tupã, a pista de aeromodelismo. O governador capitão, ele reacendeu essa possibilidade da prefeitura, nessa gleba que a prefeitura desapropriou, manter esse espaço para a comunidade. Porque hoje uma pista de aeromodelismo, de automodelismo, que essa pista também cabe, ela se faz necessária, porque a ANAC não permite mais que você solte um aviãozinho desse, rádio controlado, num local habitado. Tem que ser no perímetro urbano para o rural. E essa pista, ela pode ser homologada. Se você gostou, ouviu aí a interação entre os aviões, as pessoas que participam, o público, fica para este final de semana o convite. Sábado e domingo, no CTA da CAMAP, a pessoa só precisa levar um quilo de alimento, que será doado a uma instituição, não paga nada para participar. Aeromodelismo em Tupã, neste final de semana. E nós vamos ver depois do intervalo. Projeto Voto Legal simula eleição em escola de Tupã e incentiva alunos a discutir cidadania e também democracia. E outubro é o mês de licenciamento para veículos com placas final 8. Temos ainda a previsão do tempo e as vagas de emprego. Nós voltamos já. Tchau. 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 Tchau.